Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Estamos chegando na hora boa, na hora sagrada! É o balanço geral chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Oce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. Tem Vale do Liste também, informação, entretenimento, tudo na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste. Vem, 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 vem! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao bom Deus, né? Não me abandone, vem comigo quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. E o BG já está no ar, com imagens ao vivaço da nossa super câmera instalada no Pico da Bituruna, mostrando a região aí do... já é shopping, é o shopping de Governador Valadares. Aí sim, hein? Meu sonho é ver esse shopping subir uns 10 andares. É, eu gosto de pressão! Aí, ó, tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, mostrando os bairros JK1 e JK2. É, parece que está tranquilo, está a menos tempo, né? Sem sol, né? Gosta chover, né? Oxi! A temperatura pode chegar a 35 graus. Ah, tá! Vai chover, ó, diretor? O... 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 Um pouquinho mais tarde. Não, que ele chegar em casa, ele espera chegar em casa, para dizer que vai cair a chuva. Umidade relativa do Avarí entre 38 e 95%. Viva Governador Valadares! Viva o Leste e Nordeste Minas! Vem comigo que tem informação no ar! Olha, o balai está cheio!